Se alguém me perguntar por que te aceito assim É uma parte de mim Hoje não dá pra voltar, não tem como fugir É uma parte de mim No seu telefone eu tenho outro nome Nosso aniversário é só um dia normal Já me acostumei que o Natal é 26 Tá tudo bem Eu espero Tudo que vier eu quero Você vai um morro de saudade Mas nunca vou ser prioridade Não, não Eu espero Tudo que vier eu quero Tenho que te amar distante É o castigo por eu ser amante Não, não Se alguém me perguntar por que te aceito assim Uma parte de mim Hoje não dá pra voltar, não tem como fugir Uma parte de mim No seu telefone eu tenho outro nome Nosso aniversário é só um dia normal Já me acostumei que o Natal é 26 Tá tudo bem Tá tudo bem Eu espero Tudo que quiser eu quero Você vai um morro de saudade Mas nunca vou ser prioridade Mas nunca vou ser prioridade Não, não Eu espero Tudo que quiser eu quero Tenho que te amar distante É o castigo por eu ser amante Se alguém me perguntar por que te aceito assim Não, não 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 A CIDADE NO BRASIL